Se levarmos em consideração as estatísticas, existem aproximadamente 3 milhões de navios abandonados no mundo. Alguns naufragaram, outros encalharam ou simplesmente foram abandonados. Qualquer embarcação, seja ela militar ou civil, que esteja escondida nas profundezas ou sobrevivendo ao sol e ao vento, está sempre cercada de muitos mistérios e segredos. E mesmo que nem todos sejam desvendados, os navios abandonados proporcionam, de qualquer forma, uma visão encantadora e bela. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada nos antigos navios abandonados ao redor do mundo. Fique até o final, será bem interessante. O maior cemitério do mundo, Chuuk Lagoon, anteriormente Truuk Lagoon, é uma pequena ilha das Ilhas Carolinas na parte sudoeste do Oceano Pacífico. Havia sido capturada pelos japoneses logo após o ataque a Pearl Harbor e transformado em base para a Força Aérea Militar Japonesa. Em 1944, a base foi destruída e tomada sob controle pela Marinha dos Estados Unidos. Mais de 60 navios de guerra e 275 aeronaves japonesas foram parar no fundo da lagoa, formando o maior cemitério de navios do mundo. A maioria dos destroços dos equipamentos permaneceu intocada por quase 25 anos. As pessoas simplesmente tinham medo de bombas afundadas. Atualmente, este lugar é muito popular entre os mergulhadores. Aqui é possível encontrar navios com porões cheios, caças, tanques e tratores. Este é um dos achados mais antigos e mais bem preservados já encontrados no fundo do mar. Um navio mercante de 23 metros deitado de lado foi descoberto por uma equipe de pesquisadores na costa da Bulgária. A roda do leme, os bancos dos remadores e muitos outros utensílios foram perfeitamente preservados. A idade da embarcação remonta a 400 anos antes de Cristo. A razão pela qual a embarcação de 2.400 anos haver sobrevivido tão bem está na peculiaridade do Mar Negro, a ausência de oxigênio em sua camada profunda. Além disso, os mergulhadores amadores que caçavam artefatos de navios naufragados não conseguiam alcançar os restos mortais. O navio encontrado navegava na antiguidade entre as ilhas gregas e as colônias do Mediterrâneo ao longo da costa do Mar Negro. Ilha Abandonada A ilha miniatura de Pequena Caraçal, parte das Pequenas Antilhas, é famosa por sua única e a muito abandonada construção, um pequeno farol construído em 1850. Seu tom sombrio é ainda mais intensificado pelos restos enferrujados do navio-tanque Bianca Maria Giddesman, que colidiu com as rochas em 1960 e ficou para sempre encalhado na ilha. Barca funerária faraônica Em 1954, no canto sul da Grande Pirâmide, na tumba do faraó Kufu, encontraram uma barca solar de 42 metros e 20 toneladas. A barca do faraó Kufu é datada de cerca de 2.600 anos antes de Cristo. A embarcação, de 4.600 anos, foi construída especificamente para fazer a viagem para a vida após a morte. Ela nem sequer chegou a ser colocada na água. Os antigos egípcios acreditavam que os barcos seriam transportados para a vida após a morte e serviriam seus mestres lá. É a maior e a mais antiga relíquia orgânica feita de madeira da história da humanidade. Navios de concreto Devido à escassez de aço e madeira, a construção de navios de concreto armado teve seu auge durante o final da Primeira Guerra Mundial. Em um barco de concreto, o material de construção do casco principal é cimento ou concreto armado. Os restos de um desses navios britânicos, o auxiliar de cabotagem Violette, construído em 1919, que ainda podem ser vistos na Península de Roo, no Condado de Kent, tornaram-se uma atração local. World Discoverer Um pequeno navio de cruzeiro de sete convéses da classe de gelo 1A. O navio começou a operar em 1975 e foi um dos primeiros a atrair turistas para a Antártica. Em 30 de abril de 2000, às 5 da manhã, ao norte de Oniária, capital das Ilhas Salomão, o navio de cruzeiro World Discoverer atingiu um recife anteriormente desconhecido no mapa e se rasgou a este bordo. Sob o risco de naufrágio, o capitão encalhou o navio em uma baía tranquila. Nos anos seguintes, o navio de cruzeiro foi saqueado pelos habitantes das Ilhas Salomão, que estavam em estado de guerra civil. Atualmente, a embarcação é uma atração turística popular. A uma profundidade de 18 metros do rio Sílvia, na região de Perne, mergulhadores encontraram os restos do barco a vapor de passageiros de 70 metros Vera Figner, que afundou há mais de meio século. O barco a vapor, que tinha como primeiro nome Hecaterina, havia deixado o estaleiro da fábrica de Mouron em 1904. Ele era luxuoso. Foi equipado de acordo com a pompa e circunstância, mogno, tapetes, bronze e espelhos. Os interiores da primeira classe, feito no estilo Art Nouveau, lembravam um verdadeiro palácio aquático. Ele era utilizado para passeios no rio. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi readaptado para transportar mercadorias. Em 1966, durante uma parada no inverno, o Vera Figner naufragou. Submarino Amarelo Anos após o naufrágio do transatlântico oceânico Andrea Doria, na costa de Nantuket, em 1956, uma ideia surgiu na cabeça do soldador Jerry Bianco. Ele decidiu construir o submarino para recuperar os tesouros de um navio afundado. Em 9 de outubro de 1970, o submarino de 12 metros e 80 toneladas pintado de amarelo, chamado de Quester, estava completamente pronto para ser lançado ao mar. Consequentemente, após uma descida mal-sucedida, o submarino ficou permanentemente preso e, desde então, já está há 52 anos enferrujando nas águas de Gravesend. Arqueólogos marítimos suecos na costa da cidade de Vakholm, a 30 quilômetros de Estocolmo, descobriram os destroços de um navio naufragado. Provavelmente, o navio foi construído na primeira metade do século XVII. O navio descoberto pode ser um dos navios de guerra que foram construídos por decreto do rei sueco Gustavo Adolfo II, de 1626 a 1636. Os arqueólogos presumem que se trata de um navio chamado Upplet. Os pesquisadores não irão elevar o casco do navio naufragado descoberto à superfície. Planeja-se elevar apenas partes separadas da embarcação. Ao norte do resort australiano Tangaluma Island, localiza-se 15 navios que foram afundados propositalmente entre as décadas de 1960 e 80, longe da costa, para formar um quebra-mar para proteger grandes embarcações. Esses destroços acabaram se tornando atualmente um ecossistema artificial, proporcionando um refúgio para a vida marinha local. Os navios naufragados são populares, pois proporcionam um local calmo para ancorar e são conhecidos como ótimos locais para mergulho. SS Great Britain Navio a vapor de passageiros, o primeiro navio com um casco e uma hélice propulsora de ferro. Lançado em 1843 em Bristol, na Grã-Bretanha, o navio tinha comprimento de 98 metros e deslocamento de 3.400 toneladas. De 1845 a 1854, o navio a vapor foi o navio de passageiros mais longo do mundo. Os quatro Conveses abrigavam 120 tripulantes e 360 passageiros. O navio naufragou em 1937, 98 anos após sua cerimônia de batimento de quilha. Em 1970, após o Great Britain ficar no fundo do mar por 33 anos, o navio foi resgatado e reparado. O navio a vapor agora faz parte da Frota Histórica Nacional e é um marco do porto de Bristol. O navio-museu é visitado por cerca de 200 mil visitantes anualmente. No mar Mediterrâneo, na costa de Mallorca, foi descoberto um antigo navio romano naufragado. Provavelmente, o navio transportava vinho, molho de peixe garo e azeite. Em julho de 2019, moradores de Palma, capital de Mallorca, notaram fragmentos de cerâmica no fundo do mar Mediterrâneo. Os cientistas examinaram o local e descobriram os restos de um navio de carga romano, construído no século III d.C. e mais de 100 ânforas bem preservadas. O navio tinha cerca de 10 metros de comprimento e cerca de 5 metros de largura. A idade do navio é de aproximadamente 1.700 anos e afundou no século IV d.C. Presidente Coolidge, transatlântico de passageiros e um dos maiores navios comerciais dos Estados Unidos. O transatlântico oferecia um nível de conforto sem precedentes, com duas piscinas, cabeleireiro e salão de beleza a bordo. Antes da guerra, navegou entre São Francisco e Milânia e, ocasionalmente, fazia viagens de cruzeiro ao redor do mundo. Foi readaptado para participar da guerra. Ele afundou na costa da Ilha do Espírito Santo, em Vanatu, em 1942, depois de colidir com minas explosivas. Cristobal Colon, transatlântico espanhol de três convéses construído em 1923. Tinha 150 metros de comprimento. Navegava entre Nova Iorque e a América Central. Em outubro de 1936, o navio colidiu com recifes de corais a 13 quilômetros ao norte das Bermudas, pois o capitão interpretou incorretamente a torre de comunicação em alto mar. Esse é o maior navio naufragado nas Bermudas. Obrigado por assistirem até o fim. Se gostaram do vídeo, deixe seus likes e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Há muitas coisas interessantes pela frente! Há muitas coisas interessantes pela frente!